Se carro é um sonho, a sua realidade está na Forra de Novesa. Vamos pra lá, pessoal. O que você procura num carro? A Maria Cláudia e a Natália vão dizer pra você. O que você procura num carro? Novo Ford Fusion chegou para mudar seu conceito sobre conforto, beleza, potência e segurança. EcoSport, conforto e agilidade com certeza o mais completo da categoria. Novo Ford Focus, com tecnologia avançada e você ainda escolhe se quer 1.6 ou 2.0. Últimas unidades com IPI reduzido. Ford Novesa, viva o novo! Eu convidei o Clédilson Nazaré, que também entende muito de carro, pra falar um pouquinho mais sobre essas três figurinhas muito queridas aqui da Ford Novesa, que é o Ford Fusion, Ford Focus e o maravilhoso EcoSport. Clédilson, vem cá. Você tá com duas gatas aí no comercial da Novesa, pra falar dessas figuras que são emblemáticas aqui na Ford Novesa. Vamos falar desses carros? Vamos. Boa tarde, né? Nossos carros têm vários conceitos de segurança, viabilidade, né? E nada mais como essas duas gatas, né? Como você acabou de falar, pra representar o nosso esquadrão, né? Que são os carros maravilhosos, com conforto, segurança, que são os itens necessários de um carro hoje, seria a segurança e a versatilidade. Como, por exemplo, o EcoSport, que é o carro mais versátil da turma, né? Justo, hoje ele tem uma frente mais inovadora, né? E ganhando agora, igual os outros, três anos de garantia, né? Que se difere dos outros demais, dos modelos anteriores, EcoSport, né? A partir de diante, quem adquirir um EcoSport terá três anos de garantia. Olha, e você tem que aproveitar, são as últimas unidades no estoque da Ford Novesa, com o IPI reduzido. Acabou esses carros que estão aqui, eles, quando esgotarem os estoques, você não vai conseguir mais esse descontão. Então, o que que você tá perdendo tempo? Corre aqui pra Ford Novesa. E olha, um carrão maravilhoso, com todo conforto, beleza, pra mudar o seu conceito sobre carro, é o Ford Fusion. O Ford Fusion tem tudo o que você precisa. E, Clédio Wilson, e mais um pouco, né? Justamente, fora a confiança que você tem num carro, na hora que você está dirigindo, ele te dá mais segurança, né? E, naturalmente, o conforto. Você não vai se deparar se tá dirigindo ou não, né? Com tanta tranquilidade que o carro tem, com tanto conforto. Você pilota, né? Porque é uma máquina. Agora, vamos falar de todas as facilidades que a Ford Novesa tem pra você, Clédio Wilson Nazaré. Olha só, a Ford, ela tá zero de entrada, nós trabalhamos com balões também, o cliente quiser vir atrás de balão também, tem balão em seus financiamentos, certo? E as garantias são as máximas, as melhores que tem no mercado. Então, vale a pena você vir e adquirir o seu novo Focus, né? Fusion, EcoSport, Fiesta Red, Sedan, já com preço ainda de IPI reduzidos. Nós temos várias unidades com preço de IPI reduzido, só vir na loja pra acreditar. Com certeza, fazer seu test drive. Agora você fica com essas peças maravilhosas da Ford Novesa e viva o novo! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri